Quem é muito da boa é Leila Lima. Obrigada. Você tá boa? Tô bem, tá? Eu tô, tô bem. Eu também. Minha mão tá gelada, né? Olha, Leila. Ah, eu acho que tá muito gelado esse estúdio aqui. Você não acha? Você não acha, não? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom. Eu que tô frioreta hoje, então, né, Leila? Só um pouquinho. Ô, Leila. Nossa, Leila, já? Páscoa? Já. É isso? Já. Meu Deus do céu, assustei. A gente tá ganhando dinheiro, né? É. Já tem que começar já. Ah, então, na realidade, a gente tem que fazer agora... Agora pra poder tá vendendo na época, na semana, né? É. Normalmente na semana, deixa tudo pra última hora, né? Deixa tudo. O que que vai ensinar? A cestinha? É, a sacolinha. A sacolinha que fala. A sacolinha, é. Ai, que graça, gente. Que coisa mais bonita. Quanto custo pra fazer essa sacolinha? Ó, Lu, pra fazer quatro, quatro sacolinhas, eu gasto R$5,50. O quê? Quatro sacolinhas, eu vou gastar R$5,50. Ai, meu pai, gente, que barato. Vocês entenderam? Não uma R$5,50. São quatro dessas. São quatro, ó, desse tamanhão. Isso. E a ideia é colocar os ovinhos aqui. Os ovinhos, bombons. Aham. Na realidade, você pode usar como presente pra qualquer coisa, né? Qualquer coisa, Lu. Tem outra sugestão também, é que você pode dar como embalagem pra uma flor, um vinho. Essa daqui? Isso. Ah, que legal. E é o mesmo molde. É o mesmo molde. Então, ah, Lili, inclusive, até esses tempos você tava falando, tinha gente que coloca vaso de flor aqui, né? Vaso de flor. E coloca no beiral da janela, fica tão bonito, gente. Fica muito lindo. O vaso fica encapado. Uhum. Uma graça. Adorei. Vamos ensinar. Tá. Uhum. Ó, aqui é o molde da orelhinha, tá? A orelhinha do coelhinho. Inclusive, o molde da Leila tá lá no Facebook dela, vocês vão ver aí na tela aí. Tá, cura passo a passo, fotografado. Barra Leila.lima... 263. É, não tem ponto. É Leila.lima203. Tá. Tá, a orelhinha, tá? Eu vou cortar quatro vezes no tecido, eu vou cortar no algodão cru. Tá. Tá bom? Tá. Aí eu vou costurar, certo? Você vai cortar quatro vezes... Quatro vezes. Cada lado da orelha? É. É duas vezes, duas vezes. Duas pra direita e duas pra esquerda. Duas pra direita, certo? Aí eu vou passar a costura, sempre recorto. Quando ficar uma pontinha, eu recorto essa pontinha, tá? Pra ela não ficar toda engrovinhada, toda... Ah, entendi. A hora que você desvira. Tá bom. Tá? Aí desvirou, passo uma maquiagem. A maquiagem. A maquiagem. Que é realmente, de verdade, a da Leila. É de verdade. É o blush da Leila. Ó, passo uma colinha, uma colinha aqui na orelha, passo aqui, junto as duas, tá? E ela vai ficar assim. Ah, então você só juntou a pontinha lá das orelhinhas. Pontinha da orelhinha, tá? E tá pronto. Daí eu vou colar aqui também, tá? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Só juntou aqui atrás. Só juntei. Juntou com cola quente e colocou... A orelhinha, certo? Ai, que laço bonito, Leila. Tá, é fácil de fazer. E aqui é o laço, ó. Você vai precisar, pro laço, ó, uma faixa de... Ela tem 30... Não, o laço tem 10 por 8. Tá. Eu dobro aqui, passo a costura aqui. Aham. Tá? Aí eu dou sempre um piquezinho aqui, pra poder desvirar. Certo. Certo? Desvirei. Desvirou. Ficou assim. Ficou assim. Aí eu amarro aquilo. Ai, meu Deus do céu. Eu só amarro. Passo uma linha. Eu ainda me impressiono, porque é... Quando a gente olha já o trabalho finalizado, dá a impressão que nunca você vai conseguir fazer, né? Uhum. Olha só o que faz. Aí só amarro e coloco uma cenourinha. Certo? Onde é que compra essa cenourinha aqui? Em bazar. Em bazar. Em bazar. Em bazar tem. O tecido, enfim. Também, loja de artesanato, tecido. Ai, que bonitinho. Aí eu colo lá na minha orelhinha. Aí vai ficar assim. Aham. Certo? E depois? Aí tem a alça. A alça é um tecido. Ah, é. A alça aqui, ó. Tá? A alça, ela tem 45 de largura. Alina, peraí. Então, o que a gente fez por enquanto só foi as orelhas? A orelhinha e o lacinho. Ó, gente, ó. A gente só fez isso aqui por enquanto, ó. A orelha e o lasco. É isso aqui, ó. Tá? Agora a gente vai fazer a alça. A alça. A alça, ela tem 8 por 45 de largura. Tá. Certo? Vou dobrar. Vou passar a costura. Uhum. Tá? Tá aqui. Passei a costura. Uhum. E desvirei. Desvirou. Certo? Certo. Vou deixar essa alça aqui que a gente vai usar. Dobra a costura e desvira. Simples. Isso. Uhum. E essa abinha aqui, Lu, é assim. Essa aba aqui, agora, ó. Que a Leila vai ensinar. Essa aba aqui, ela tem 45... Não. Essa faixa aqui, ela tem 35 por... 35 por 15. 35 por... A Leila tá com cola. A Leila tá com cola. É muita coisa, Lu. A Leila tá com cola aqui, ó. Dá pra ver a cola da Leila, ó. Alça. Tá, tá, tá. Faixa. É difícil lembrar tudo, né, Leila? É 35, tá? De largura por 15. Tá. Aí, eu vou fazer assim. Eu vou dobrar ela ao meio e passo uma costura. Tá. Certo? Eu passei uma costura, eu vou fazer isso. Vou dobrar ao meio. Dobrar aqui. E vou reservar, certo? Certo. Deixo o reservo lá. Aham. Que daí eu vou fazer a sacolinha. A sacolinha. A sacolinha. Ela é... A sacolinha parece que é a mais fácil de todas, né? Ela é 35 por 22. Tá. Tá. Dobro, passo uma costura. Uhum. Certo? Passei a costura. Passei a costura, fechei. Vou fechar embaixo também. Fecha o fundo, senão cai um bombom. Fecha o fundo, cara. Pra gente fazer, a gente vai passar uma costura aqui nas pontas. Vai dobrar assim, a gente dobra. Pra fazer essa... Eles falam caixa de leite, fundo de caixa de leite. Aqui, ó. Pra fazer essa bunda aqui, ó. A caixinha de leite. Deixa eu mostrar pro povo. Esse bumbum aqui, ó. Pra ficar esse bumbum bonitinho. Tá. Isso. Pra ela sustentar. Pra ficar em pé. Pra ficar em pé. Aí eu passo uma costura, os dois dedinhos, tá? Aí ela vai ficar assim. Certo. Certo. Aí eu já tenho lá a sacola. Aí aquela parte que eu reservei, eu vou colocá-lo... O barradinho. O barradinho. Por fora aqui. Uhum. Dobradinho. E vou passar uma costura aqui. Passa a costura aí. Certo? Certo. Passei a costura. Ela vai ficar... Costura na bordinha? Na bordinha. Uhum. Por dentro ali. Aí eu vou desvirar. Desvirar não. Aí ela vai ficar assim, ó. Passo aqui por dentro. Ela é do lado direito. Aham. Certo? Aí você só dobra. Aí eu desviro. Desvira só o barrado. Só o barrado. Desenho a carinha. E a mágica começa a aparecer, minha gente. Passa a colinha aqui. A cola aqui, Lu. Você cola por dentro a alça? É, né? Colo por dentro. Pra não aparecer, né? É. Colo, posso costurar também. Desenho a carinha. Cuidado pra não colar torcida, né? A alça torcida. Isso. Presta atenção. Desenha a carinha. A carinha. E cola o lacinho. E ficou assim. Gostou? Certo. O que dá pra pôr aqui dentro? Bom, bom. Ovo de Páscoa. Ovo de verdade decorado. Fica lindo. Qualquer presente, de repente, ó, pra sua namorada, vai que vocês fazem aniversário de namoro agora, no dia da Páscoa, você coloca uma aliança de brilhante, cravejada em diamantes raríssimos, coberta com bastante ouro maciço e puro. Você ouviu? Você entendeu? Aqui dentro. Vai ficar um luxo. Vai ficar um luxo. Os meninos daqui do sul, tá bom que ela tá merecendo tudo isso. Ah, merece, né, Lu? A gente merece, né? Merece, merece. Tá bom. Leila, repete quanto você gastou pra fazer quatro sacolinhas dessas? Cinco e cinquenta. Cinco e cinquenta. E quanto que dá pra vender? Dá pra vender a oito, doze reais. Cada uma ou as quatro? Cada uma. Cada uma. Cada uma, né? Cada uma. Perfeito. Gostou, minha gente? Só muito. Então, começa agora, ó. Faz um montão, sai vender aí, ganha uma graninha, você vai deixar a sua Páscoa assim, ó, gordona. Seu coelhinho de Páscoa, o dente vai crescer mais, entendeu? Você dá um beijo especial, Lu? Vamos, pra quem? Que é a dona Vilma e o seu Cícero. Quem são? Eles são lá do sítio onde eu morava, da fazenda onde eu morava, né? Então, eu cresci com eles, ajudei eles, trabalhei com eles, né? E ela mandou um recado pra minha mãe, que sempre ela me assiste, né? Sempre me vê. Ai, então é... Tem um carinho muito grande por eles. Como é que é o nome? É a dona Vilma e o seu Cícero. Ah, é muito bom a gente reconhecer, né? Quem um dia fez parte da nossa vida, ajudou. Às vezes deixa o serviço na roça lá, que ela trabalha lá, né? Então, só pra assistir. Ai, que bonitinha. Dona Vilma e o seu Cícero. Dona Vilma e o seu Cícero, ó. Olha só a Leilinha aqui, ó. Viu? Que gostoso, gostoso, né? Ver as pessoas crescendo assim. Parabéns, Lina. Pessoal lá da Fazenda, São Luís. Beijo, pessoal da Fazenda, lá de São Luís. Lá de São Luís. Pessoal de São Luís, ó. Beijão pra todos vocês, viu? Leila, te vejo aqui. Eu tenho um carinho muito grande por você. Todo mundo vou lá. Ah, eu também. Eu mando um beijo muito grande pra Lu. Ah, obrigada. Quando você for lá, manda um abraço. Dá um abraço a todo mundo, como se fosse eu mandando. Tá bom? Tá, Lu, obrigada. Até quinta, então. Se Deus quiser. Tem mais artesanato de Páscoa na próxima quinta. Sempre com a Leila, tá, gente? Até acabar a Páscoa. Depois a gente pensa no próximo evento. E assim vai. Tudo pra você ganhar um dinheirinho.